Mercosul e União Europeia estudam acordos comerciais. E mais, nova fase de programa de investimentos em logística será lançada no dia 9 de junho. A iniciativa melhora a infraestrutura de rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. Veja também divulgados os nomes dos vencedores do Prêmio Jovem Cientista. E ainda nesta edição. Os preços das verduras, frutas e legumes comercializados no país estão mais baratos. Termina amanhã a campanha de vacinação contra a gripe. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foram divulgados os nomes dos vencedores do Prêmio Jovem Cientista. A edição deste ano tem como tema segurança alimentar e nutricional. Esta edição do Prêmio Jovem Cientista contou com mais de 1.900 inscritos. A estudante do ensino médio, Joana Pasquale, de 17 anos, foi uma das vencedoras. A Joana inventou uma fita que identifica se o leite que tomamos em casa está contaminado. Joana, explica pra gente como é que essa fita funciona. Então, eu escolhi três fraudes comuns na indústria de laticínios e eu desenvolvi essa fita indicadora que é capaz de identificar três tipos destas fraudes. Em 40 segundos o consumidor coloca o leite aqui e espera pra ver a coloração que ele adquiriu. A fita contém três reagentes que eles vão identificar. Formol, alterações no pH, que seria a soda cáustica e amidos. A castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará, ganhou destaque na pesquisa desenvolvida pela doutora em nutrição Bárbara Cardoso. Ela descobriu que o consumo diário da fruta rica em selênio pode ajudar a prevenir o mal de Alzheimer. Bárbara ganhou o primeiro lugar no Prêmio Jovem Cientista, categoria Mestre-Doutor, e participou pela internet do anúncio dos vencedores. Nós vimos que a castanha do Brasil, uma unidade diariamente, foi suficiente para recuperar a deficiência desse mineral e, além disso, nós percebemos uma melhora importante em alguns testes cognitivos aos quais esses pacientes, esses indivíduos foram submetidos. Há mais de 30 anos, o Prêmio Jovem Cientista reconhece o trabalho de pesquisadores brasileiros. Quatro categorias concorrem, ensino médio, superior, mestrado, doutorado e mérito científico. A premiação vai de computadores a recursos em dinheiro e bolsas de estudo concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. No total, este ano, vão ser distribuídos 800 mil reais entre os vencedores. As instituições que mais apresentam trabalhos de qualidade também são premiadas. A Universidade Federal de Santa Catarina e a Escola Estadual de Educação Profissional Joaquim Nogueira, de Fortaleza, foram as vencedoras este ano. Todo ano nós lançamos uma chamada feira, que é a feira de iniciação científica e cultural e delas são retirados trabalhos que participam de exposição municipal, estadual e a nível de Brasil. O presidente do CNPq destacou a importância do prêmio para o desenvolvimento científico. Nós, coletivamente, estamos transferindo para vocês todos e todas a responsabilidade de comunicar à sociedade de uma forma totalmente compreensível a importância da contribuição e impacto intelectual, social e econômico com o qual todos vocês contribuem para um desenvolvimento socialmente justo, equitativo e sustentável desse país. Como será que é feito o biodiesel? Na sede da Embrapa, em Brasília, alunos aprendem sobre esse combustível natural à base do óleo de plantas, considerado uma alternativa mais sustentável. Uma proposta já estuda como aumentar a quantidade do biodiesel no diesel utilizado nos ônibus. Nas visitas à sede da Embrapa, em Brasília, estudantes conhecem um exemplo de reação química para a produção de biodiesel. O processo dura em torno de 15 minutos. A matéria-prima utilizada aqui foi o óleo de soja. Só que a gente ainda tem uma etapa, o biodiesel não está completamente pronto aqui, porque aqui eu tenho biodiesel e eu tenho glicerina. Os alunos do segundo grau que vieram de São Paulo têm os olhos atentos para saber mais sobre o trabalho da Embrapa. Eu achei muito interessante porque eu não sabia como os biocombustíveis funcionavam e eu entendi que eles não afetam o meio ambiente. Eu aprendi como é feito o biodiesel, que é muito mais ecológico do que outros combustíveis. Eu achei bem legal porque eu realmente não sabia mesmo. Em 2014, mais de 2 mil alunos visitaram a sede da Embrapa, em Brasília. Eles conhecem, por exemplo, o laboratório com a planta piloto para testes da produção de biodiesel, antes da tecnologia ser transferida para as indústrias. O biodiesel é um combustível renovável, pois é produzido a partir de fontes vegetais, como a soja, dendê, girassol, entre outros. Esse biocombustível estabelece um ciclo fechado de carbono, ou seja, o CO2 liberado na combustão dos motores dos veículos é absorvido pelas plantas. É um combustível sustentável, e ele é sustentável porque ele vem da planta, ele é produzido a partir do óleo que vem da planta. Quando a gente utiliza gasolina ou diesel, são combustíveis fósseis, oriundos do petróleo. A ideia é que cada vez mais o biodiesel seja uma alternativa sustentável para os combustíveis fósseis, como o diesel, por exemplo. Uma das vantagens do biodiesel é que ele é isento de enxofre, substância que, quando liberada ao meio ambiente, pode causar problemas respiratórios na população. Atualmente, o diesel utilizado no Brasil recebe uma mistura de 7% de biodiesel, mas uma proposta quer que os ônibus de 40 cidades com mais de 500 mil habitantes circulem com uma mistura maior de biodiesel, de 20%. A proposta foi discutida nesta quinta-feira por representantes de prefeituras dessas 40 cidades, num seminário em Brasília, organizado pela Embrapa Agroenergia e pela UbraBio, União Brasileira de Biodiesel e Bioquerosene. A expectativa é que a mistura de 20% de biodiesel no diesel, utilizado para abastecer os ônibus, reduza em 70% a emissão de gases do efeito estufa nesses municípios. O combustível, chamado de B20 metropolitano, já foi utilizado em fase de teste por 2 mil ônibus da cidade de São Paulo, por exemplo. O objetivo do evento é esse, é sensibilizar, é trazer para esses municípios essa discussão, essa reflexão e mostrar que nós temos aí todas as condições necessárias para uma implementação imediata de um projeto como esse. Segundo a Embrapa, os motores dos ônibus já estão adaptados para rodar com o B20 metropolitano e o Brasil tem matéria-prima farta para a produção. As principais são a soja e a gordura bovina, mas o óleo de fritura também tem um grande potencial e está sendo cada vez mais utilizado. Um projeto piloto em Brasília está coletando óleo de cozinha usado para a produção de biodiesel. É há cerca de três anos que a gente é parceiro do projeto e para as outras empresas, a minha recomendação é mesmo pela questão do meio ambiente, porque a gente tem certeza do destino do óleo. Esse é um dos 110 pontos de entrega voluntária do projeto aqui no Distrito Federal. Além de hotéis, restaurantes, escolas, instituições públicas e condomínios fazem parte da iniciativa. Daqui, todo o óleo de cozinha coletado segue para um galpão, onde futuramente vai ser transformado em biocombustível. Tirar esse óleo, que prejudica o nosso processo de tratamento e de condução de esgoto, e dá-lo uma finalidade econômica, mostrando que é saudável retirar esse óleo e transformá-lo em biodiesel. E hoje, durante a primeira visita oficial ao Brasil, o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, e a presidenta, Edma Rousseff, discutiram a integração entre os dois países e o futuro acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Essa foi a primeira visita do presidente uruguaio, Tabaré Vázquez, desde que assumiu o cargo em março deste ano. Depois dos ritos oficiais, os chefes de Estado se reuniram para um balanço sobre as resoluções do grupo de alto nível Brasil-Uruguai, criado em 2012, onde são tratados os grandes temas da integração bilateral. Dilma Rousseff disse que os dois países têm trabalhado para estabelecer um intercâmbio permanente no campo da energia, e lembrou a conclusão de obras como a linha de transmissão de mais de 400 quilômetros entre São Carlos, no Uruguai, e Candiota, no Rio Grande do Sul, e também o parque eólico de artilheiros no país vizinho. Todas essas iniciativas, elas fazem parte de um propósito. Esse propósito é estabelecer um processo de intercâmbio permanente de eletricidade entre nossos dois países. São fruto de um acordo inédito entre o Brasil e o Uruguai, atualmente em negociação, que ao integrar Brasil e o Uruguai do ponto de vista elétrico, será exemplo e modelo para futuras parcerias do Brasil em toda a América do Sul. A presidenta Dilma afirmou que o Brasil e o Uruguai também trabalham para integrar suas cadeias produtivas e que os dois países têm promovido o desenvolvimento conjunto na faixa de fronteira de cerca de mil quilômetros. A presidenta Dilma destacou ainda que a conclusão de um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia é uma prioridade para este ano do bloco sul-americano, que é presidido temporariamente pelo Brasil. Vamos propor à União Europeia que definamos para o mais breve prazo possível a data de apresentação simultânea das nossas ofertas comerciais. Gostaria de destacar que o Uruguai e o Brasil contribuem também ativamente para os outros mecanismos de integração regional, fundamentais para a América do Sul, América Latina e o Caribe. No âmbito da Unasul e da Celac, nós desenvolvemos um robusto quadro institucional para enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentável, do combate à pobreza e do aprofundamento da democracia. Entre as ações comuns de infraestrutura dos dois países está o projeto de restauração da ponte Barão de Mauá, que liga a cidade de Jaguarão no lado brasileiro e Rio Branco no lado uruguaio. Erguida entre 1927 e 1930, a ponte foi a primeira construção entre os países. É também o primeiro bem binacional tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, reconhecido como o primeiro patrimônio cultural do Mercosul. Além da restauração da ponte Barão de Mauá, uma segunda ponte ligando os dois países vai ser construída. A previsão é de que o edital seja lançado até setembro. Com quase 3,5 milhões de habitantes, o Uruguai é considerado um parceiro estratégico do Brasil. Apenas em 2014, o comércio entre os dois países movimentou cerca de 5 bilhões de dólares, o que equivale aproximadamente a 15 bilhões de reais. Além disso, o Brasil teve um superávit de 1 bilhão de dólares neste comércio, o que significa que o Brasil vendeu mais do que comprou. Entre os produtos mais exportados para o Uruguai estão o óleo bruto de petróleo, erva mate, veículos de carga, automóveis de passageiros e combustíveis. Já o Brasil importou do país vizinho, principalmente trigo em grãos, artigos de plástico, borracha e carne bovina. E a presidenta Dilma Rousseff voltou a defender a necessidade de readequar as contas públicas para que o país continue a crescer de forma sustentável. Nós temos de recompor as nossas contas fiscais para poder prosseguir. Como é que a gente recompõe as contas fiscais? Com essas três, com essas duas MPs e com o PL da desoneração. Além disso, o governo fará, na sexta-feira, um anúncio sobre o seu contingenciamento. Por quê? Tem gente que acha que o contingenciamento do governo vai ser pequeno. Não vai, vai ser um contingenciamento e aí eu dou o conceito, não o número. Não grande, tão grande que não seja necessário, nem tão pequeno que não seja efetivo. É como numa casa. As pessoas que nos escutam entendem. Quando uma pessoa faz economia, ela não paralisa a casa, né? Ela faz economia. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma boa economia para que o país possa crescer e possa ter sustentabilidade no crescimento. E a presidenta Dilma Rousseff também anunciou que no dia 9 de junho será lançada a segunda fase do programa de investimentos em logística. Criado em 2012, a meta do programa é aumentar os investimentos públicos e privados em infraestrutura de rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. Um exemplo é a concessão da ponte Rio-Niterói. A situação dos haitianos no Brasil foi tema de uma reunião que acabou agora há pouco entre a Casa Civil e o Ministério da Justiça. A repórter Priscila Machado tem as informações ao vivo. Boa noite, Priscila. Qual foi o resultado da reunião? Boa noite, Isabela. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, anunciou que o governo brasileiro vai intensificar as ações de combate às organizações criminosas que trazem haitianos de maneira ilegal ao Brasil. Segundo o ministro, o governo brasileiro vai articular essas ações em conjunto com países vizinhos, como Equador, Bolívia e Peru. Eu irei, nos próximos dias, aos três países, dialogar com os ministros e as altas autoridades desses países para que nós possamos articular medidas em conjunto que evitem essa ação lamentável dessas organizações criminosas que ganham milhões de dólares às custas da exploração das pessoas. De outro lado, portanto, fica evidente que o Brasil mantém a sua postura de acolhimento a imigrantes por via de entradas legais, através de emissões de vistos. Então, portanto, o Itamaraty tomará, nos próximos dias, as medidas necessárias para ampliar os vistos de entrada e para, evidentemente, orientar de uma maneira segura e não submetida a organizações criminosas de pessoas poderem vir ao Brasil. Ainda, segundo o ministro da Justiça, o governo brasileiro vai melhorar as políticas de acolhimento e de encaminhamento desses haitianos para outros estados, já que normalmente eles entram no Brasil pelo estado do Acre. A vinda dos imigrantes haitianos ao Brasil começou após o terremoto que devastou o Haiti em 2010. Entre 2011 e 2014, mais de 46 mil haitianos entraram no Brasil em busca de melhores condições de vida e também em busca de oportunidade de trabalho. Isabela. Ok, Priscila Machado, muito obrigada pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias. O Brasil como exemplo de políticas sociais. A diretora gerente do Fundo Monetário Internacional, FMI, visitou o Complexo do Alemão no Rio de Janeiro. Lá, ela conheceu as políticas sociais que levaram o país a superar a fome e a extrema pobreza. Quinze comunidades compõem o Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, onde vivem mais de 60 mil pessoas. O local foi pacificado em 2010 e recebeu recursos federais para projetos de urbanização. Nesta quinta-feira, a diretora-presidente do FMI, Cristine Lagarde, acompanhada da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, conheceu o teleférico do Alemão, o primeiro sistema de transportes em massa por cabos no Brasil. O teleférico do Complexo do Alemão foi inaugurado em 2011 e mudou a vida dos moradores. Trajetos que antes demoravam uma hora para serem feitos, podem agora ser percorridos em apenas 15 minutos em cabines aéreas como essa. Os recursos para a construção foram do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC do Governo Federal e somaram cerca de 210 milhões de reais. A visita aconteceu uma semana depois do FMI divulgar um relatório destacando a eficiência do combate à extrema pobreza no país por meio de programas como o Plano Brasil Sem Miséria e o Bolsa Família. A diretora aproveitou a visita para conhecer beneficiárias, como Márcia Cristina, mãe de sete filhos e que recebe o Bolsa Família há sete anos. Eu priorizava mais na alimentação, entendeu? De comprar uma cama para tirar meus filhos do chão, comprei uma geladeira, entendeu? Só que eu não tinha realmente, tem que falar a verdade, né? Não tinha uma geladeira, entendeu? Comprei um armário que eu também não tinha. Isso tudo foi melhorando a vida do meu e dos meus filhos também. Cristina Lagarde também conheceu o resultado de outras ações do Governo Federal, como a simplificação do processo para formalizar pequenos negócios. Solange, dona de uma loja de cosméticos no Complexo do Alemão, viu sua renda crescer depois da formalização. Quando eu resolvia parar de trabalhar como faxineira, eu disse, eu vou ter que fazer alguma coisa e vou ter que melhorar a minha vida. Aí eu procurei o Sebrae, fiz o CMPJ. Dali para frente, que tem dois anos, eu só evoluí. A diretora do FMI disse que a integração das ações dão sustentabilidade ao combate da pobreza e falou do reajuste fiscal do país, destacando que ele é importante para a garantia dos programas sociais. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falou que o Cadastro Único também foi tema da conversa e que chamou a atenção da diretora internacional por custar pouco e ser um banco de dados sofisticado na identificação de beneficiários de programas sociais. Mais tarde, a diretora gerente do Fundo Monetário Internacional se reuniu com a presidenta Dilma Rousseff em Brasília. Elas trataram de temas como a economia global, a relação comercial entre o Mercosul e a União Europeia, além de mudanças climáticas. O preço das verduras, das frutas e dos legumes comercializados no país estão mais baratos, é o que mostra o último relatório da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Os preços dos principais hortifrutis comercializados no país em abril mostraram que a tendência é de queda para os próximos meses. De acordo com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, as maiores reduções foram nos preços da cenoura, alface, batata, banana, laranja, maçã e melancia. Já as culturas da cebola e do tomate tiveram alta de valores nos primeiros meses do ano, devido às condições climáticas que prejudicaram a oferta do produto. Para os próximos meses, a tendência é de estabilização dos preços e até diminuição. A terceira semana de maio já começa a ter um arrefecimento desses preços e o tomate, a gente acredita que começa uma tendência de baixa agora para aliviar o bolso e o prato dos consumidores. O levantamento da Conab é atualizado mensalmente com informações repassadas por 56 das 69 centrais de abastecimento do país. Com isso, é possível acompanhar os preços de frutas, hortaliças e legumes vendidos no atacado. Além dos preços, o levantamento mostra também as tendências regionais e nacionais do mercado para os próximos meses. Ao todo, são analisados cerca de 240 produtos vendidos nas CEASAS. O boletim da Conab foca em 48 deles. As informações sobre esses alimentos contribuem para o planejamento de ações de produtores, comerciantes, consumidores finais e do próprio governo. Esse sistema não só analisa a questão do preço, como ele analisa também as condições que esses mercados estão entrando, as intempéries climáticas, as bacias hidrográficas que estão sendo produzidas. Então, esse conjunto de informações, a gente acredita que é de um grande auxílio para produtores, comerciantes e dona de casa. A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina amanhã, dia 22 de maio. A vacina está disponível nos postos de saúde e a melhor maneira de se prevenir contra a doença. Oswaldo Dalvi é um dos 50 milhões de brasileiros beneficiados pela campanha de vacinação contra a gripe. O eletricitário toma a vacina há cinco anos e aponta as vantagens. Muito bom. Não tem mais aquelas gripes costumeiras. É muito bom tomar a vacina. A médica Camila Linales toma a vacina há três anos e também nunca sofreu nenhuma reação adversa. Agora, a Camila trouxe a filha de um ano para tomar a primeira dose e ressalta a importância da campanha. São campanhas importantes, principalmente nessa época do ano, onde a incidência aumenta bastante. E isso ajuda a prevenir superlotação em hospital, pronto atendimento, além de doenças que podem vir mais graves da gripe. O Ministério da Saúde disponibilizou 54 milhões de doses que serão usadas para vacinar pessoas mais vulneráveis às complicações da gripe. Nesse grupo estão incluídos, entre outros, crianças de seis meses a cinco anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto. A chefe do Núcleo de Imunização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Eudóxia Dantas, explica por que essas pessoas têm prioridade na campanha. Eles têm uma maior vulnerabilidade para ter complicações da gripe, como as internações por doenças respiratórias, complicações respiratórias mais graves, pneumonia e até mesmo óbito. É preciso trazer cartão de vacinação e carteira de identidade para receber a vacina. Pacientes com doenças crônicas têm que apresentar prescrição médica que especifique o motivo da vacina ou se dirigir aos postos em que estão registrados, para receber a dose sem necessidade de receita. De acordo com o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, 19 milhões de pessoas foram vacinadas. Esse número representa quase 39% do público-alvo. Para mais informações sobre os postos de saúde onde a vacina está disponível, basta ligar para o número 136. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto